Bom, agora já cuidei dessa parte que está fechando as abas, desse link, está faltando aqui, se você perceber, a página contato ainda não foi criada, exatamente isso que eu vou fazer agora, então vem aqui, add a new page, eu vou chamar ela de contato, obviamente, vou colocar ela da index, porque ela vai ser um pouco mais parecida, já que eu vou deixar essa parte de cima, na outra eu havia deletado, naquela do post não tem essa parte superior, espera carregar, isso pode demorar, porque tem muito detalhe, então você está na página contato, eu vou permanecer ela igualzinha, a única diferença vai ser aqui, isso aqui, claro que daqui a pouco eu vou deletar, vai ser aonde eu vou colocar o meu campo de pedir o contato, de enviar a mensagem de contato, então eu vou trazer aqui, já vou usar ele como tamanho certinho, pronto, o resto eu posso deletar aqui, então basicamente, essa parte aqui vai me servir como formulário de enviar o contato, entra em contato, vou deixar um espacinho aqui, colocar isso centralizado, aí no final aqui eu vou colocar, enviar mensagem, pronto, e aqui, vou deixar um espaço para a gente pensar em uma mensagem aqui em cima, e aqui um pouquinho maior, os campos que eu preciso aqui, são os campos nome, por exemplo, ctrl c, ctrl v, e-mail, telefone, e o input de mensagem, esse aqui vai ter que ser um daqueles inputs maiores, então você desce aqui e coloca o multiline, então esse aqui vai ser, digite sua mensagem, aí claro, a gente vai dar uma mudada no padding, colocar aqui o padding de 10, nos dois, vamos fazer o teste, fica bom, e coloca ele um pouquinho maior, nesse primeiro contato aqui eu não estou me preocupando tanto com o design não, tudo bem? Então a gente só queria montar a estrutura mesmo, no próximo vídeo a gente se preocupa mais, coloca uma frase aqui e deixa os espaçamentos melhores, então vamos lá.